Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo ao segundo vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o Red, na verdade são os Regis na verdade, né? O que acontece? Os Regis vão aparecer durante agora dezembro dentro do Pokémon GO. E como que vai ser galera? Bom, pra você saber, Red Rock vai aparecer do dia 13 de dezembro e vai até o dia, do dia 12 de dezembro até o dia 13 de dezembro, durante esse final de semana agora. Começa às 6 horas da manhã, horário local e vai até às 10 horas da noite também, horário local. Já no próximo final de semana, no dia 19 e dia 20, vai ser Red Steel, das 6 horas da manhã às 10 horas da tarde, às 10 horas da noite, horário local. E por último, Red Ice aparece no dia 26, dia 27, no final de semana, também começa às 6 horas da manhã e também vai até às 10 horas da noite, horário local, beleza? É legal você saber aí que todos têm a possibilidade de Shine. Em questão aí de você utilizar no meta, Red Steel é o mais interessante que você pode utilizar tanto na Ultraliga quanto na Grande Liga. Agora, de resto, eles não ficam tão competitivos no PvE, fechou? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu gostei e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a você. Tchau!